Qual é o som Que tu queres ouvir de mim Qual a canção Que agrada o teu coração E que palavras de amor Posso escrever pra ti, Senhor Pra atrair o teu olhar Porque tudo que há em mim Quer te adorar É o som De um coração Que foi quebrantado Que foi perdoado É o som Das lágrimas Que caem aos teus bens Pois tu és santo É o som Do vaso se quebrando Exalando um perfume Que eu guardo só pra ti É o som Do meu coração te chamando em mim Tá perto de mim Porque tudo que há em mim Porque tudo que há em mim Quero te adorar Porque tudo que há em mim Porque tudo que há em mim Quero te adorar É o som É o som De um coração Que foi quebrantado Que foi perdoado É o som É o som É o som Das lágrimas Que caem aos teus pés Pois tu és santo É o som Do vaso se quebrantado Exalando um perfume Que eu guardo só pra ti É o som Do meu coração te chamando 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 Perto de mim Fica, Senhor Glória em teu nome, Jesus